A Manei A Manei A Manei Sem querer e sem buscar explicação Faça apenas o que manda o coração Acredite dessa vez A Manei A Manei Sem recortar Tristezas que você passou Porque em mim vai encontrar Aquilo que você sonhou A Manei A Manei A Manei Você tem que acreditar em mim Tenho tanto amor pra dar Guardado pra você Somente pra você A Manei A Manei A Manei A Manei A Manei Dando tudo de você A Manei 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 A Manei